O projeto Cinema na Praça desembarca mais uma vez em Cipó. Dessa vez, o filme escolhido é Capitães da Areia, baseado na obra do escritor Jorge Amado e dirigido por sua neta, Cecília Amado. E quem estará conosco para um bate-papo descontraído é o protagonista Jean Amorim, que interpretou Pedro Bala e também Davi Damarcão, da novela Malhação da Rede Globo. Fala, galera de Cipó, eu vou aqui convidar todos vocês a estarem conosco no dia 14 de dezembro no projeto Cinema na Praça. Beijão! Traga toda a sua família. O evento é gratuito e a pipoca é por nossa conta. Ao final do filme, ainda serão sorteados brindes e uma camisa autografada pelo artista. Ah, e o grupo de capoeira de Cipó também estará presente para uma bela apresentação. Um bom filme, mais pipoca, mais artista renomado, é igual a cinema na praça. É domingo, dia 14 de dezembro, às 18h, na Praça Juracim Magalhães, em Cipó. E a música fica por conta da dupla Idiane Reis e Rafael Vila Nova, que encerrarão o evento tocando o melhor da MPB. Realização Vila Nova Produções e Conteúdo Cultural. Tchau!